Fala aí, quer falar, Rony? Já tô ouvindo, mano, eu tô aqui mesmo, tá sentindo, porque eu não vou fazer o banco do jeito que ela quer, porque eu não quero que o banco chegue do jeito que eu quero, eu só quero que ele seja funcional. Não, mas eu vou fazer um banco de decoração. Que nem uma badalinha. Eu vou explodir tua casa. Se tu quebrar, eu explodir tua casa. Eu fui, que eu explodir tua casa. Eu explodir. É só uma pessoa vir aqui pegar o dinheiro. Você acha que eu não vou ter um banco não, né? E quem é que vai pegar o dinheiro que tá aí? Melianias! E não é que a pessoa vai com o dinheiro aqui de volta? Mas não, que estiver pronto eu vou te dizer. Eu quero ver. Porque enquanto... Porque enquanto eu não fazer, eu não digo pra ninguém como é que eu tô a fazer, nem por inscrito. Mas inscrito também. Então, eles vão saber. Mas não começa, velho. Eu não tô pra piada, velho. Mas você que acabou de dizer... Que não é uma coisa que eu tô a fazer, nem por inscrito. Menina, eu acabei de dar uma ideia. Barro do Ender! Botou um barro do Ender que serve pra todo mundo. Mas não, você não ficou horrível. É, uma pessoa pode enganar você. Uma pessoa pode enganar que tá... Dizem que botou um diamante. Sendo que só botou um pepita de ferro. Não, me escuta! Eu sei! Aqui, aqui... Aqui... Não, tá daqui, ó. Aqui, aqui, aqui... Papo de café... E eu fiz aqui, aqui, aqui... Papo de café... Papo de café... Papo de café... quem quiser aprender como é que faz o bloco sumiu, não deu muito certo, parece que ele rouba o bloco da pessoa, o negócio tá roubando o bloco da pessoa, eu botei o bloco que tão roubando, vem a polícia, me roubem, vai aí, o Tá bom, Invencível. Não quero? Vou ter que botar uma música nesse minuto. Por quê? Fala palavrão, não é jeito. Quê? Não, pode falar palavrão, cabeção. Você fala dinheiro no canal. Agora eu não vou ter que botar um outro. Continuando, nós voltamos. Não voltamos não, se isso aqui tiver ponto. Por que menino, isso aqui vai dar tapa demais. Eu não sei se tá tampando a porta. Não, agora tá. Caramba! Que foi? Caramba! Que foi, David? Que que foi? Aquele que tá me chamando de David? Que que tá aí, David? Homem. Ô, velho, eu não sou David, cara. É sim, David. David é tu, Pitu. David. Chupacabas. David. O quê? O que é sim? Cala a boca, Michel, velho? Não. Eu vou morrer. Não vai, não. Caralho, velho. Cala a boca, Michel. Calma. Calma a boca. Calma a boca. Olha, Jesus, isso aqui é a paz da minha vida. Ih, você vai conseguir isso? Nem tô sendo. Não sei, pai, divagação. Viu, divagação. Não. Debbie. Debbie, dá tua caia. Que foi, Debbie? Você começou com esse negócio de... Ela já está pegando a TNT... TNT não é, mãe? Dbide! 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 É o pai... Dbide! 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 O que foi, Dbide? Tô com a TNT não, j você vai querer arriscar? Você vai querer arriscar? Você vai querer arriscar? Você vai querer arriscar? Você também? Mãe seu pai você e pai eu ponto tá bom? tô foda-se apostava que eu queria dizer isso meu Deus do céu, você fez essa padaria de baixo da água foi? pois é, não foi só chove aqui velho, isso tá muito errado não me diga melhor, nem me diga em paz bebida ruim bebida ruim é fanta não fanta é o maior gostoso então, eu sou fanta não, você não é fanta não não, você é fanta porque eu não gosto muito de fanta não eu gosto, mas sou o melhor pra coca-cola eu sou fanta é por isso que eu tô te chamando de joanta tô brincando agora eu tô me sentindo para lá o que foi? ai, velho, deixa o like aí só deixa eu impar eu só comendo e manda manda eles no comentário cala a boca de piquito ai eu vou ter que gastar mais edição velho, piquito o que? aham tá bom agora por favor, pare de reclamar isso aí, não me chame mais de bidi o que foi da boda? eu vou deixando o vídeo por aqui não eu vou deixar assim que eu fiz 40 vídeos só nesse jogo a gente juntou tudo agora eu vou ligar com a minha irmã não eu só me irrito você só faz isso o seu trabalho parece que é me irritar o seu trabalho parece que é me irritar você quer falar de vídeo? não estou falando de vídeo? você acha que não tem um ouvido de ferro? não sabia não sabia não sabia não eu escuto tudo você está vendo como está ficando aqui está feito já quase já aprendi a fazer uma caldeira mó legal não é legal aprendi com você novidade você sabe por que eu te rito? ela pode comprar um pontinho que eu sei que assim olha ela está com outra minha galera estou mesmo pronto está feito a gente tem que ficar mais perto de mim também com você é muito bom o que eu quero dizer para você isso nunca vai acabar tu sabe onde é que tem porta de buraco? é que eu não estou achando aquelas portas pequenininhas parece uma metade é bem pequenininha tem uma de ferro eu não gosto muito porque é de ferro eu não tu sabe? tu sabe? meu mito parece que é velho estou ocupado uau ficou legal troca bora 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 Só se nós mudar todas as tochas pra lâmpada. A gente pode botar posto na cidade. Posto, mas sem fio. É, e aí cobrar imposto por causa disso. É legal, bota um diamante aqui. Qualquer coisa, qualquer coisa dá mais a pena. Vou pegar minha conta de energia, meu filho. Você acha que é só assim na vida? Não, tem que pagar a conta, eu vou pagar a conta. Não, aqui só pode depositar, não é pagar a conta, é depositar o dinheiro. Aqui é só pra depositar o dinheiro. Ah, então não sabe. Não tem como pagar a conta, não. Tu tá ficando doida? Então não é banco. Tá bom, vou fazer o negócio de depositar o dinheiro, mas não agora. Eu boto, eu guardo o dinheiro. Não, faz o teu. Tem cada nome, Merilhane, Ronyé e outros jogadores. Não dá pra abrir. Péia, erro técnico. Erro técnico. Erro técnico. Calma, que é rápido. Quando o banco, primeiramente, meu amigo, de decoração, mulher, e se fosse de prova. Merilhane, para, véi. Não, tô falando de decoração. Se fosse de prova, meu amigo, tu tirava um zero bem redondo. Sabe o que é um zero bem redondo? Tu tem que ir em banco. Primeira regra é essa aqui, ó. Já ouviu falar? Em fila? É um negócio meio legal, sabia? Não, porque eu saio a dona daqui. Aqui, ó. Aí eu pego aqui. Eu vou pagar a conta, cara. Não tem como pagar a conta, véi! Então faz um caixa aqui especial pra eu pagar a conta. Agora, deposita qualquer diamante que eu quero ver como é que eu coloco o meu, sabe? Vou depositar o ouro. Sumiu. Pronto. Agora eu quero pegar meu ouro, e aí? Fica tranquila, vou lá buscar, tá? Vou lá buscar teu olho. Não entra, é sério. Tu é do meio. Olho, ponta aqui o olho, teu olho aqui, ó. Ó, vou te pegar teu olho aqui, aqui teu olho aqui. Cara, já que tem uma sala... Ponta aí, viu? Aqui é onde pega, aqui é o teu. Tá. Aqui é o dos outros jogadores. E ele é o meu, ponto. Cara... Fica como é que funciona? Já que tem esse negócio pra pegar, tem que ter um negócio pra pagar a conta. Eu vou fazer, fica tranquilo. Não, já, já sai da história. E ele vai cair num buraco de lava. O diamante vai cair num buraco de lava. Não. O diamante vai pra prefeitura. O diamante vai pro prefeito. Menino, pra ir pro prefeito. Você não sabe como é que é difícil fazer esse negócio. Não, a gente faz simplesmente um caixa, onde o caixa tem um baú, que tira o salário dele e tira a conta. Não, velho. Eu quero fazer o seguinte. Botar o diamante, o diamante vim. Não, não percebi tudo. Vim pro negócio e o negócio ficar no baú. Ficar no baú. Ficar no baú. Tá. Ficar só no baú, pra não ficar ali. Pra não roubar. Aí depois o funcionário pega todo esse dinheiro e leva lá pra dentro. E leva lá pra perfeito. Perfeito. Pra cá. Porque todo coletor é carro forte. Esse negócio é carro forte. Que coleta todo o dinheiro. Entendeu? Totalmente. Então, tá bom? Aqui, ó. Calma aí. Você deposita. Eu deposito. Tá faltando aqui. Vamos ter que aumentar isso aqui. Por quê? E cobrir esse sistema todo aqui, tá bom? É, que sistema aí é um sistema que deu basicamente errado. Lá no último vídeo você vai ver. Ó, eu vou pegar... É um sistema que é pra funcionar, não funcionou infelizmente, mas... Você vai baixar todos os vídeos que você fez? Hã? Vai baixar todos os vídeos que você fez? Não, não. Só que eu... Só o que eu fiz sozinho. Quê? Só o que eu fiz sozinho. E eu de hoje? Onde é agora? Vou. É óbvio que eu vou, né? Você vai ficar doida? Menino, mas não tá ficando aí doida. De uma ambulância. Galera, me ajuda aí. Tô precisando de ajuste a sério. Cala um pouco. E aquela bebê curta, minha. Tchau. É o que eu ia dar. Não! Não, desculpa! Desculpa! Ai, 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 ai! Calma, calma! Me bateu! Bora! Calma, calma, calma. Ai, cachorro! Não, desculpa! É o que eu ia dar, vai? Não. Você é suda. Vai! Você tá me deixando mal, moleque? Tá me achando mal, moleque? Tá me achando mal, moleque? Eu vim com as coisas não, eu sou assusta. Tá me deixando mal de novo. Pô, eu não, pai, não, não, não. Por que eu fazer ainda? Eu sou um menino muito bom. Eu não sou bom nem de perto nem de longe. Você é um menino de ouro. Mas bom pra mim, para mim, nem de perto nem de longe. Meu Deus, tá parecendo a monalisa. É minha velha graça, velha, velha, velha. É? Você não tem jeito de me bater? Eu sim, gente. Deixa eu fazer um negócio de paz, por favor. Não vou! Você não muda de mim. Você não muda de mim. Continua, não muda de mim. Põe, velho. Pode bater a vontade, meu, dois. É você, hein? Só me bate, porra. Pá, porra! Ainda vai continuar de porra. É de bidir? É de bidir? É de bidir? É de bidir? Quando você vai aprender um do céu já. É de bidir? Ah, é de bidir! Pra que é isso, velho? Pra que tu tá quezão, pô? Ela não tem fim de nada, cara! Não! Meu amigo, meu amigo Calenha, não deixa ela falar Se ela falar, fecha o novo Ela é louca Não, me bate mais Ela não tem parado de falar mais de mim Ai, ai Deixa que comentar Eu vou ler os comentários hoje Não, deixa não, deixa não Deixa quieto Deixa quieto Eu vou ler os comentários hoje Rominha, chega Você é uma maltaça Eu vou ler que eu sou seu amigo É claro Não Viaco, velho Viaco, velho Ah, o que é isso? Não tinta essa, viaco, velho Oh, meu Deus Pode pagar as tuas contas agora O que é isso? Não, cara Ai, pronto Agora você não tá aqui pra vocês pagarem as tuas contas O que? Pagar as tuas contas agora Eu tô certeza que tem um monte Vai pagar as tuas contas aí Eu fiz a salinha pra mulher que paga a conta Não, velho Tá feita aqui Pode pagar a conta Nem venha Eu vou destruir esse negócio Já tá feito aqui Aí ela falou que Não é, velho Não, eu vou fazer Não, não, não Você que pode ser outra coisa Já tá feito o negócio aqui É tomático Aí você vai lá Pra quê? Eu quero saber Quem é que vai dizer que esse negócio pagou a conta Quem é ou não? Não, não vai dizer Quem tem que ser é ser humano Ser humano não precisa falar Máquina não sabe Vai que pode melhorar a série Bota qualquer coisa Você tem conta de energia Tu paga Pague tua conta de energia Eu tenho certeza que tu tá devendo Tá aqui, mano Não me encaixa Bota qualquer coisa aqui Vai falar lá E o embaixo Próximo Cadê sua conta? Sou eu Sou esse, olha Sou eu É? Sim, a minha carteira é muito longa, sabe Deixa eu ir Vai, caraca, velho Aqui é curto Dá pra pagar Eu sei, ei Só que você tem que fechar isso aqui, Rony É pra eu botar o dinheiro aqui pra conta e ir pro lixo Pra ser meu negocinho de pagar lá Ah, ponta Achei minha conta Tá Achei minha conta Tem certeza? Absoluto Eu também tenho uma entrega especial pra fazer lá na sua casa O quê? É que eu te mostro, meu senhor Não, velho Não, é sério Ei, você sabe que eu não vou Fala pra ser um banheiro Não Não Toda a minha vida Suas copas Meu Deus Agora só que eu tô firmando Aumento Tá bom Tá bom Tá Meu Deus Você sabe que você não vai por aqui Pra pagar esse lado Cai nem a pau Aqui eu pego É que eu tô Próximo Só conta o senhor Isso aí serve pra bosta O que isso aí serve? Ponto Depositei minha conta Vou ver o meu banheiro Agora eu pego aqui o dinheiro Vou daqui Vem Vem Não Quebra Eu tô quebendo Eu tô caindo Nada Eu pago um quilo de diamante Eu te pago Todas minhas contas abaixadas Ele vai Também Toma aqui Olha a série Pega aqui Vai Não vou Eu tô ocupado Papel Pega papel Pega esse diamante Paga a conta Eu não vou pagar isso Você sabe que eu não vou pagar isso Você está defendendo Não vou fazer o seguinte Aí eu dou a conta E ali eu pago Pô já as duas Não Tem que pegar né Romiere Então eu vou jogar o papel Eu tenho que pegar o papel e o dinheiro Não Eu vou botar aqui no carro Que você não pagou Quem me disse que isso pagou Você pode ter botado nada aí dentro Quem me disse Não disse Não vou ver Maldito Pessoa que fala Pessoa que tem provas Ele vai ficar ali Eu vou botar ali Ele vai ficar ali E paguei minha conta Pagou Posta nenhuma Ponto aqui Meia conta E meu diamante Está pronto Não, tá bom, véi Só você pode fazer a coisa, né Você já fez o banco inteiro Eu sou um menino Que máquina não diz nada Eu estou me fodendo Pai, mãe As suas máquinas não servem pra isso Conta É coisa Espectacular Você tem que resolver Com pessoa Ser humano Essas bocas Não vão dizer Nada Ela dá o dinheiro pra pessoa E dá a conta pra pessoa No caixa lá mesmo A pessoa bota Nenhum caixa E do outro lado Tem uma pessoa E quem é Bota a caixa aonde O caixa fica de tais Mas pra pagar a conta Onde é que ela bota? Pra pagar a conta Ela vai aonde? Ela vai na máquina? Não, ela vai no seu nome Tá bom, não Eu uso o teu Sem dúvida que você quer Vai ficar pra outra pessoa Pra quê? Pra outra pessoa Mas essa decoração ficou ruim Pelo amor de Deus Não Destrói isso Não Rony, ela não tá combina com os outros Você tem que colocar a barrinha Deixa aqui em cima E deixar ele Tu inventa o modelo E ainda destrói Não, Rony Tem que ter uma placa Ainda pra aqui em cima Eu vou botar o nome de jogador Porque eu não sei quem é Aqui atrás tá feio Não, não Pensei que eu vou Aqui atrás Estão fazendo Quer dizer que a pessoa Vai pagar aqui atrás Não, é porque Os caras vão pagar aqui atrás É que o povo vai vir aqui atrás Posso saber? E você sabe Que tem que ficar uma portinha aqui Vai aqui Véi Ah, é Mas você tem Uma pessoa tá depositando aqui Uma pessoa Tem uma pessoa depositando aqui Sabe o que? Sabe o que? Vem aqui, ó Ah Outra portinha aqui, ó O povo não pode ver, não Tem que ter contato com o seu irmão, não O seu irmão é tudo bicho Sim, agora a gente tem que confiar Fazer o que? Agora que a gente quer confiar Porque quer não, não Aqui, aê Eu não confio nem no meu lanche Em cima da mesa Enquanto eu saio pro banheiro Na escola Ou mandilada Não é só o que eu vou perder Esse canal para o meu lanche Por que? Eu tô falando dos bandidos Mas, Nani Não é a sua coisa que a gente tá assistindo, não Por favor, véi O que é, cara? Por que você fez uma pista Você acha que vai pro meio de um braço? Você acha que não vou derrubar Pra fazer a pista, não? Que vai derrubar Sim Vou fazer uma pista De só tomar Uma ponte Que vai formar mais má Sim Não, minha filha não Aqui é ouvir É raro ouvir, véi Não Aqui é pra ser o fim da resolvia, Nani Eu queria mais Chuva Ainda me detesto isso Então daqui, Nani Você pode ser Deixe outro tipo de pista Cinza Por que? Finge que é diferente, véi Tem uma pia redovia diferente E, Nani, você não pode empatar Que eu falo as coisas do Tava Gui E quem escuta isso? A polícia não vai se meter com a gente do Tava Gui Se ninguém nem vai colher no nosso canal Que tem que ter denúncias reais Nossa Senhora Tá bom, tá bom Minha nova Eu fui muito longe, minha Nani Eu fiz, cadê? Eu fiz na rocavia por enquanto Essa rodovia é andada de cavalo, né? Vamos fazer uma loja de cavalo? Nós vamos fazer uma curva aqui Vamos fazer uma loja de cavalo Mas, Nani, você quer ir comigo Nós começamos essa série Onde é que eu comecei? Você quer ir comigo lá? Não Eu tenho muita coisa pra fazer, cara Cara, eu tenho tanta coisa pra fazer Que eu não tenho Pô, é ruim mesmo, né, velho Cara, eu tenho Eu vou fazer post Ela tá me post Ela aponta Eu não te perguntei nada Eu vou falar do meu amigo Você quer beiju? Você quer beiju? Beiju Você quer beiju? Beiju Beiju? 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 Beijuleta Caramba, eu vi uma sombra ali afora Eu vi que não era morrinha Eu me entrei Beijuleta Eu tô me cagando agora Ih, tá cagando Ela tá cagando Ela tá cagando Ela tá cagando Com? 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 Tu? 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 Eu não te perguntei as cascas, não é pai? Com licença, eu vou resolver Resolvido Ela é ninguém Menina caiu direitinho Ela ficou chuguei Agora não fui eu Não me diga Aqui não vai ser uma loja de cavalo Vai ser uma loja de cavalo Onde é que vai ser ela? Pode ser ela vindo aquele negócio Pronto que eu tava falando Não, minha casa Pode ser, não pode ser não? Aqui não Loja de cavalo Pode ser na minha casa Eu posso vender cavalo Eu posso vender cavalo Pra pessoa que tem o ter sem andar Sem nada Como você pode encher? Essa ela tem o ter sem andar Sem na Dica de nada Porque eu não quis encher Porque eu já tenho que encher Porque eu não tenho que encher, Meliane Eu consigo encher Não quero que tu enche Quer que eu enche? Eu vou botar a noite aqui Que eu vou te mostrar A goiá Não, eu botei de dia Goiá Meia noite Aqui na frente Aqui da nossa loja Da nossa casa Tá bem É falando muito no Pacífico Pra não botar mob Não, tá no Pacífico Ih, saiu do Pacífico Deve ter saído Vou botar no Pacífico De novo Meu filho, você quer Botar o Pacífico Bota no Pacífico Eu ia empurrar o negócio Lá pra baixo Do Cuíper Mas Enquanto eu vou te tirar Eu vou deixar você fazer merda Eu vou deixar você fazer merda Não vou nada Eu sou burro Eu só ia empurrar o Cuíper Coitado do Cuíper Coitado do Cuíper O Cuíper Eu morri O Cuíper 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 é meu amigo Tomei aí O Daniel O negócio dele é Cuíper O nome do canal do Cuíper Se ele aparecer aqui Diga pra ele Eu sou a caçada do Cuíper Beijo Tá brincando, velho O nome do canal do Daniel É o Daniel O blog do Ilhão Tomei Se ele aparecer aqui De coçada do Cuíper Eu vou matar ele Eu sei, velho Fora Eu sou a caçada do Cuíper Quem quiser me aparecer Com roupa de Cuíper Eu vou me pegar Olha A rodovia eu vou ter de iluminar É muito A prefeitura tá fechada Eu vou fazer um portão que fecha Mas você tem que fazer uma prefeitura Vou fazer um portão que fecha à noite Como assim? O portão que fecha é só à noite Eu sei fazer Não, eu vou fazer pra ficar bonita Fechar a noite Tá fechada a loja A Padaía Tá fechada a Padaía Não pode ficar de noite aberta Pode sim Oi, Padaía É Padaía Tem que ir com a tua Agora Banco Ô, mano Tem que arrumar a estrada Pra cá Tá feio Não tem estancel sem branco Não, velho Pra cá não pode ter, não E se tiver mais loja Mas什么 Mas, Leandro Se for Vai ser sem Porque não tem como Porque tem uma subidinha aqui E aqui Com isso Eu vou botar a escala Dessa roda aqui Já assim Mesmo, Leandro Arruma outra pra casa O que acha? Uma loja de cavalos E um local de emprego Uma escola Se tu for fazer, eu aceito Porque eu não sou empregada não É não dizer em mim é ninguém não É minha, eu sou o perfeito Então vai fazer? Então é dois perfeitos Eu e o Mariano sou o perfeito dessa cidade Então o dinheiro é o que fazer? Tem que mandar os outros fazerem Vai fazer o perfeito Vai fazer Tem que pagar Por que você quer matar o Daniel? Porque ele é um creeper? Quer dizer que ele é um creeper? Eu quero matar ele porque ele é um creeper Ele não é um creeper, eu tô brincando Pra que tudo isso? Se tu matar o Daniel, eu te mato Avisa ele Proibido roupa de creeper Ele é um jeito de matar É Corra Lei da cidade Corra Não venha com roupa de creeper Não, a prefeita vai te mandar por um válvula Ela mesmo demanda Que ela é a matadoria da cidade Não, eu sou matadora de creepers Ela é a matadora da cidade E rouba o ladrãozinho Eu gosto de tentar prisão Matadoria da cidade Pé de roco E tem que comer Com E Com a banheira de lava do lado Matadoria da cidade Com o meu avisei E ainda Quem quiser me enfrentar Vai chover A rapaz é que vai morrer E é Tu tá me parando Eu não tenho medo em você Tu tá me enfrentando Eu já me fiz tudo Onde você está me fiz Eu já me fiz tudo Tudo bem Tudo bem Aguarde chegar a tarde É a tarde do erro Mas quando ninguém chega Assassina sabe Assassina sabe Não é Quando você precisar de mim Eu vou te lembrar desse momento Vé, tô brincando, véi Véi, eu desafiei Porque tu quer matar tudo Não é assassina que eu não mando Não Eu sou a enlouquecedora Só me sentar Uma nova vida Não, e tu tá chegando Melhor, eu não conheço Não é a tiscar os dedos em mim Primeira vez Você tiscar os dedos Eu te meto a porrada Eu te meto a porrada Eu te meto a porrada Ai é Quer testar E tu também Eu te meto a porrada Mas eu tô deitado Eu te meto a porrada Tu não brinca comigo não E Tobi, você não brinca comigo Ai meu Deus Eu tô com muito medo Tô me cagando Quando o Mônio ali É, melhor que tu é Tu é pelado Filho da Ego Nossa, eu tô sem palavrão Já sabe quem edita é tu Égua não é palavrão Quem vai sofrer na editação é tu Égua não é palavrão Então Então E aí Fuma Não pode falar o nome da Égua Régua Eu te chamo de régua Meu nome é régua 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 Eu não vou dar na tua cara Véi, você não manda em mim Eu falo o que eu quiser A boca é minha Não é não Ah, o que que foi? Vai chorar, meu brisão Não Ô, meu Ô, mãe Poxa, eu já tô se cagando de medo Você tá batendo em mim É o quê? É o quê? Aqui, só eu Agora vem Olha Minha noite Pô Olha, véi Nossa, como é que tá Você tem que botar aqui Nessa chave daqui Eu tô começando Fazer os postos agora, véi Deixa eu ver Não tá claro Foda-se Tu vai sofrer Botando no chave Tu vai botar as postas Que você vai ficar desse jeito Você não sabe A sua festa que é, não Então você fica quieta No teu canto Então vai construir A loja de cavalo Então eu vou contar Você me desafiou Vou fazer a loja de cavalo, vai Só esquecer a sua frase O quê? Você é a lita do calado Você é a lita do calado O quê? Eu te interrompo Eu não sei o que eu falei Então calei a boca O quê? 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 O quê é a Biu? Essa mãe é a Biu, Biu, Biu E o quê é a Diu? É Diu E aí, Diu? É o Diu que vai estar na tua cara Se você não calar a boca E aí, Diu? Ela quer morrer Ela vai apanhar Oh, mãe, vai me bater Vou mesmo Você sabe o que é? Ai, meu Deus, lá vem Quem é que me bate sempre? Eu Então quem é que vai se lascar? Eu Então, mãe Oh, mãe Mãe, ela tá me batendo Mãe, ela tá me batendo Ai, mãe, ela tá me batendo, mãe Você já disse Então eu não vou levar bronca sem te bater de verdade Não, mãe, ela tá me batendo Não, mãe, ela tá acabando Ela tá acabando, mãe Sai, sai Não vou, véi Viado O que você disse? Viado Não Ela é uma chupacaba Sai, não me bata Você não tem direito nisso Vamos assistir o Direitos Humanos também? Boa? Simbora Boa Vamos passar a prefeitura Não tem direito nisso Não tem direito de bater onde É onde que você tem que bater Tom, 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 tom Você deve estar fechando no parro Só ele Vai ter algum vídeo que não tem uma briga? Não Acho que não Não, porque eu tô no pé Não Ah, eu vou puxar mais um Pô, vai ser só falar O meu Deus, né? E olha quem começou Se eu puxar você É porque você é igual Você é um canhão de guerra E você também Valeu Você me chamou de forte E você também Ah, malica Eu tinha do cateta O quê? Cateta Catota Catota Eu quero saber Ative Isso é você Tu ficou pesado, né, cara? Sai, catota Eu vou te chamar de catota Pra sempre Sai de De imbigo de gaga De imbigo de gaga E aí Ô, catota Tô precisando de uma ajuda Eu tô fudendo Que eu não vou ajudar ninguém Catota Vai ficar com vontade Ô, catota Nada Catota Nunca Catota Snix Isso aqui tá ficando feio pra aqui dentro É, o catota Tá foda-se Catota, tá ficando Não tá na causa O catota Fui para Catota Catota Você aqui disse Que eu me chamar de catota E eu disse Que eu já também ia te chamar Então você quer brincar de esposa Que Eu Que Eu também Só que com a casa De três andares Quatro Quero Quero Camarão Se você explodir Minha casa Sabe o que tá acontecendo Você explodir Minha casa Eu não Eu Eu E aí, dê um... Eu quero que vocês podem... Porque vocês podem... Por quê? Por quê? Por quê? Se você explodir a mim, é só não mexer comigo. E nem mexer com a minha casa. Dá pra parar com a estela, porra? Não. Até usar cabelo antes da minha casa. Corta a porta. Eu não vou deixar tudo em paz. Você vai explodir a rodovia, não? Não, não, você vai abrir a minha casa, agora a rodovia, não? Explode a minha casa, agora a rodovia, não? Não, isso é trabalho nós dois. Você também teve trabalho. Meliane. Meliane, eu também vou dar aviso. Se você cortar um dedo na minha casa, eu te mando pra avarola. Se você cortar um dedinho na minha casa, você vai... Você vai... A rodovia, a cidade, a padaria, um banco. Teria uma padaria no meio. Ai, fica aí, Catota. E ai, eu saio do mundo e nunca mais... Fica aí, Catota. Ó, quem fala, meu leco? Cala a boca, Catota, enta. O que foi, meu lequento? Legal. O meu lequento é forte. Isso também é um burro. Véi, você só sabe falar mal de mim. Ó, quem começou? O que chamou de Catota? Não gostou de Catota? O que? Não gostou do meu leco? Coitou de quê? O quê? Que eu te chamo de mele... O que é o quê? O que é o quê, hein? Agora, galera? Vamos ver como que tá a rodovia. Agora, vamos ver como que tá a rodovia. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito legal, velho. Ficou muito legal, velho. Vai ser assim? Você me deve isso. Você me deve isso. Eu vou explodir, você me deve. Escreve tudo, hein? Ou isso é a sua casa. Vai? Eu vou aí, ó. Eu vou aí. Quer vir lá? Você colocou naquilo que eu tava construindo. Cadê? Cadê a TNT? Eu tô com a sua TNT. Tá por cima? Isso é uma casa? É. Você que começou. Quer o que? Não. Eu só quero que você quebre. Tu sabe que é você que tá fazendo. Um minuto. Eu não olhei nesse jogo. Não, não. Eu não consigo botar água. Eu tô conseguindo botar água. Eu disse pra você não fazer. Você não me escuta. Não, não sei o que eu vou ter. E eu sigo mandando um pedaço de tecer. Eu não sei o que eu vou ter. Tchau.